Olá, eu sou Fernanda Moronari, professora do interior de Governador Lindenberg Espírito Santo. Esse é o Minuto Futura Volta às Aulas 2020. E a dica que eu tenho para vocês hoje é para os papais e mamães dos nossos pequenos, grandes e médios alunos, para que vocês durante esse ano de 2020 participem efetivamente do âmbito escolar, das reuniões, participem de todo o momento, de todas as formas que seus filhos estejam na escola, que vocês sejam convidados e estejam com eles de forma afetiva e efetiva. Como dizia o nosso grande mestre Paulo Freire, a educação não muda o mundo, ela muda pessoas. E são pessoas que mudam o mundo. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto